Laurinete revela para o Eliseu que não vai se desfazer disso. E agora o que vai acontecer? Mas antes do vídeo, vamos conferir algumas novidades importantes sobre a família do seu Reinaldo. Eliseu apresentei a família de seu Reinaldo que fica sem palavras. Olha a surpresa e tente não chorar. Olha, eu trouxe uma notícia maravilhosa pra vocês hoje. Tá bom? Muita atenção. Vocês lembram que da última vez que eu vim aqui na casa de vocês, nós falamos sobre o piso da casa. É isso, meu filho. Sobre a cerâmica, né? É isso. Sobre o quão essa casa vai ficar bonita com a cerâmica nova. Exatamente. Qual a cor da cerâmica que a senhora gostaria se a gente pudesse comprar? Branco ou não? Não, branco não. Branco não. Outra cor pra comprar não. Preto? Não. Vermelho? Não, é muito forte. Azul? Verdinho. Verdinho? Não tenho. Não tenho, hein? Na hora lá tem que olhar. Tem que olhar, tem que escolher na loja, tá certo? Tá certo. E esse povão que acompanha a história de vocês resolveu abençoar ainda mais. O povo que tá acompanhando nesse momento pagou o piso da casa de vocês. Eita Jesus! Já tá pago! Olha! Veja agora o que a Laurinete diz que não irá se desfazer. Laurinete, a história dessa geladeira aqui, quantos anos tem essa geladeira? 14 anos. 14 anos. Ó, gente, não é fazendo propaganda não, mas essa marca é boa. 14 anos, né? Eu tô acompanhando vocês. Olha aí. Aqui, que eu trabalhei, né? Comprei ela já no dia do meu sonho. Então ela vai ficar velhinha na minha mão. Mas tu comprou nova na época ou de segunda mão? Foi mesmo. Eu acho que essas cores a gente nem acha mais geladeira dessa cor, né? Comprei ela, ó. Mas ela é boa. Cara, ela é boa demais. Top! Tá certo? Meu filho, vambora almoçar. Gente, essas duas famílias têm muita coisa em comum apesar da diferença da idade. São casais apaixonados e maravilhosos e sempre gratos a Deus por tudo o que acontece na vida deles. O que você achou do vídeo? Comenta aí e deixa o seu like. Beijos! E aí